É isso aí, Monteiro! É pra frente que se anda! Dia 15 é Lorena e Celé é 22! Filha do povo, semente da esperança Aprendeu desde criança a cuidar desse lugar Monteiro sabe e segue na confiança Quem trabalha sempre avança Lorena, essa sabe trabalhar Pra cima, Monteiro! Lorena 22, Lorena 22 Em Lorena a gente pode confiar Ela é nossa perfeita, essa sabe trabalhar Lorena 22, Lorena 22 Em Lorena a gente pode confiar Ela é nossa perfeita, essa sabe trabalhar Ela é competente, gente como a gente Com ela o trabalho vai continuar Quem tem uma perfeita, quem cuida do seu povo Vota nela de novo, não tem pra que mudar Lorena 22, Lorena 22 Em Lorena a gente pode confiar Ela é nossa perfeita, essa sabe trabalhar E como sabe, Monteiro! Lorena 22, Lorena 22 Em Lorena a gente pode confiar Ela é nossa perfeita, essa sabe trabalhar E como sabe, Monteiro! Filha do povo, serpente da esperança Aprendeu desde criança A cuidar desse lugar Monteiro sabe e segue na confiança Quem trabalha sempre avança Lorena 22, Lorena 22 Lorena 22, Lorena 22 É Lorena! É Lorena a gente pode confiar Ela é nossa perfeita, essa sabe trabalhar E como sabe, Lorena 22 Isso é Lé! Lorena 22 Vamos lá Monteiro! Ei Lorena a gente pode confiar Ela é nossa perfeita, essa sabe trabalhar Lorena 22 E como sabe, Lorena 22 Em Lorena a gente pode confiar Ela é nossa perfeita, essa sabe trabalhar Lorena 22 Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Lorena 22 Ei Lorena a gente pode confiar Ela é nossa perfeita, essa sabe trabalhar Essa sabe trabalhar É isso aí, Monteiro! É 22! Vamos lá!